E aí, beleza? Meu nome é Eduardo Borges e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre e-mail marketing. E não é só e-mail marketing na parte complexa e técnica, não, essa aí na verdade eu vou até deixar para outro vídeo. Mas sim, coisas simples que você consegue implementar antes de fazer o disparo de qualquer e-mail da sua empresa ou para a sua base de lista pessoal, o que for, para que você nunca mais caia no spam e aumente bastante sua taxa de conversão, seja lá ela qual for. Preparado? Então vamos lá! Alguns anos atrás eu estava em Barcelona numa conferência chamada Filha do World e eu vi uma mulher dando uma palestra, essa mulher enviava milhões de e-mails por semana e ela foi lá dar uma palestra e ela falou assim, pessoal, tem uma coisa, uma única coisa que vocês precisam saber sobre e-mails e não é nada diferente do resto da internet. Sabe qual a melhor métrica que existe para você não cair mais no spam ou naquela aba de promocionais ou simplesmente não ter mais o e-mail aberto pelas pessoas? Você precisa de engajamento. Assim como no Instagram, no YouTube e várias outras redes sociais, engajamento é chave, no e-mail não é diferente. Para que você entenda, sistemas como Gmail ou Outlook, eles têm que metrificar quando uma coisa é spam ou não. Eles já fazem isso quando o usuário vai lá e clica no botãozinho reportar spam e aí ele já tem uma certa base. Porém, a maioria das pessoas não faz isso. Elas não clicam no botão de reportar spam, elas simplesmente deletam ou ignoram o e-mail. E aí para ele é um pouco difícil saber se aquele e-mail é relevante, se é spam ou é uma promoção ou se de fato é um amigo próximo seu. Com isso, a primeira dica que eu vou te dar para ter certeza que seu e-mail vai ser bem recebido e vai ser aberto pelas pessoas é tentar buscar sempre engajamento em 100% dos e-mails que você envia. Mas espera aí, o que é um engajamento no e-mail? Simples. Engajamento são sinais que a pessoa envia para o servidor e aí ele recebe aquilo e fala assim, opa, essa pessoa engajou com o e-mail. Quais seriam eles? Respostas, replies. Então, quando você manda um e-mail para alguém e alguém responde seu e-mail, aquilo é um sinal de engajamento para o Gmail, por exemplo, ou para o Outlook, ou seja lá qual sistema a pessoa estiver usando. Segunda coisa, clique. Sempre quando tem um link no e-mail e a pessoa clica, ela está mostrando engajamento para o servidor de e-mails também. Quer um exemplo muito interessante que você possivelmente não sabia para que funcionava? Sabe quando te mandam um e-mail com um botão clique aqui para confirmar sua inscrição? Por que você acha que eles fazem isso? Não é para confirmar sua inscrição, é para forçar um primeiro engajamento seu com o servidor, com o domínio que acabou de fazer o disparo de e-mail. Então, quando você fala clique aqui para confirmar e a pessoa vai lá e clica, ela está engajando com o e-mail. E esse primeiro engajamento é muito importante para os próximos e-mails irem parar na caixa de entrada dessa pessoa. Por isso que quando você está configurando um e-mail marketing, independente do sistema que você use, ele às vezes te dá a opção. Você quer usar um Double Opt-in Confirmation ou não? O que é o Double Opt-in? É isso. Quando a pessoa se cadastra, você manda um e-mail para ela para confirmar, para fazer ela clicar. Porque muitas vezes a pessoa cadastra um e-mail inválido e você fica mandando e-mails para aquele e-mail inválido. E adivinha só? Isso é péssimo para a sua reputação. Se um percentual alto dos e-mails que você dispara não estiver sendo aberto e não estiver tendo qualquer tipo de engajamento, e pior ainda, estiver sendo reportado como spam, daí para frente você tem uma grande chance de perder completamente aquele domínio ou o IP que está enviando e-mails por trás dele. Eu não vou entrar muito nas questões técnicas hoje, mas uma dica muito simples que eu posso te dar é sempre que você iniciar o contato através de e-mail com alguém, tente forçar um engajamento. E não só isso, tente fazer também essa pessoa te adicionar na lista de contatos dela ou te arrastar da aba promocionais para a primeira aba. E a melhor forma de fazer isso é explicando de forma bem simples para a pessoa como fazer. Muitas vezes a gente manda um e-mail para a pessoa simplesmente falando Ah, não esquece de me adicionar nos seus contatos. Ponto. Mas a verdade é, as pessoas não sabem fazer isso. Elas não sabem como usar essa parte dos contatos. Muitas vezes no Apple é diferente do Android, por exemplo. O Mobile é diferente do computador. Então quanto mais fácil ficar a sua explicação para ela do que ela precisa fazer, melhor. Mas aí vem uma segunda dica que é muito importante você evitar. E-mails grandes ou pesados com muitos códigos têm uma chance de ficarem truncados. E aí lá no final do e-mail fica uma mensagem. Esse e-mail foi quebrado, clica aqui para ver a mensagem inteira. E adivinha só? A maioria das pessoas não clicam naquele botão. Para ser mais específico, quando o e-mail passa de 102kbytes no Gmail, ele já faz essa truncagem e não mostra para a pessoa o conteúdo completo do e-mail. E não só isso. Muitas vezes o seu pixel, que mostra se o e-mail foi aberto ou não, ele fica no final do e-mail. E adivinha só? Quando o Gmail faz essa truncagem, você não carrega esse pixel. E aí você nunca vai saber se a pessoa abriu ou não aquele e-mail. simplesmente porque seu e-mail estava muito longo. Uma forma simples de tentar identificar é, se tiver dois scrolls de página, tipo, você desceu uma página inteira, depois desceu mais uma página inteira, já pode ser muita coisa no seu e-mail. Então é melhor evitar. Se você estiver usando e-mails em HTML, por exemplo, no MailChimp, que tem aquele negócio de montar e-mail, que você arrasta uma caixinha para cá, depois arrasta aqui, depois arrasta outra, aquilo lá é extremamente pesado para o seu e-mail. Sabe uma forma simples para você saber se o e-mail está pesado ou não? Então, pensa quando você manda um e-mail para um amigo seu. Geralmente o e-mail desse, de contato, deve cair no inbox, certo? Porque é um contato simples que você está fazendo com a pessoa. Tenta fazer assim também em formato empresa no início. Em vez de mandar aquele e-mail pesado, com um monte de imagem, imagem pesada ainda, com um arquivo que você nem compactou o tamanho dele, tenta mandar alguma coisa mais em texto, bem simples, para que você tenha certeza que a pessoa vai receber essa primeira mensagem. Ah, e um detalhe, esses 102KB que eu mencionei, é o tamanho do HTML do e-mail. Se tiver imagem anexa, é outra coisa, tá bom? Eles não fazem parte dessa contagem do HTML. Mas se o HTML tiver mais que 102KB, aí ele vai ser truncado. Beleza? É muito importante você saber isso. Por mais que seja um pouquinho mais técnico, é relevante você saber que o tamanho do e-mail tem impacto, se as pessoas vão receber ele ou não. E a partir daí, você vai ter que usar as suas próprias técnicas de engajamento para fazer com que as pessoas ou respondam o seu e-mail, ou clique em algum link que você possui lá. E não para por aí. Se a gente entrar numa questão um pouco mais técnica, é muito importante você fazer o aquecimento da sua base e você também fazer aquecimento do seu domínio e também do seu IP que você usa. Então, ficar mudando de empresa, por exemplo, sai do meio Chimp, vai para o Active Campaign, depois vai para outra empresa, isso pode ser muito prejudicial para você, para a sua taxa de abertura. Porque cada vez que você muda para uma empresa nova, eles usam um IP diferente para você. E aí, o que acontece? Esse IP que você vinha aquecendo, perdeu. Você vai ter que começar a aquecer um IP do zero. Então, é normal, no início, sua taxa de abertura não ser tão boa, porque você ainda está em processo de aquecimento daquele IP, daquele domínio ou daquele próprio endereço que você está enviando as mensagens. E aí, uma pergunta que muita gente me faz, Eduardo, qual que é o melhor sistema para usar de e-mails? A verdade é, não existe o melhor. Existe a forma que você está se comunicando com as pessoas. E isso, sim, pode melhorar muito. Você não cair na aba promocionais e não cair na aba spam. Forçar o engajamento em 100% dos e-mails que você manda é essencial se você quiser fazer um e-mail marketing de qualidade. Quer um exemplo? Você vai promover um produto, não coloca todas as informações dele, incluindo o preço lá. Por quê? Se o cara já viu o preço, já viu as informações, ele não tem por que clicar. Mas, se você deixou ele curioso para saber quanto custa, ele vai ser obrigado a clicar naquele botão e ir parar na sua página. E adivinha só? Isso é um sinal de engajamento. Alguns sistemas são realmente bem caros, principalmente o que eles te cobram em dólar. Então, um Active Campaign, um Drip, MailChimp, eles podem sair um pouquinho do seu orçamento. Tem uma aula muito bacana na mentoria Eduardo Borges que eu explico exatamente um sistema que eu uso, que é o que a gente chama de Open Source, e ele é totalmente gratuito. Você não paga um real independente se você tiver mil ou cem mil contatos. É realmente fantástico. É um pouco mais complexo de configurar, então você tem que ter noção disso. Por isso que os outros sistemas, eles costumam ser caros, porque eles facilitam muito a sua vida de configuração. Então, cabe a você decidir. Quer ter acesso a esse sistema gratuito? Participa da mentoria. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição dessa aula. E se você curtiu e aprendeu um pouco sobre como funciona o email marketing, dá um like aí nesse vídeo e dá um inscrever no meu canal para você ser avisado das próximas novidades que vão aparecer por aqui. Beleza? Valeu. Um grande abraço.